Vem aí, o novo lançamento do sanguísta, escritor, ator e gasto. De Arouro César, uma história sobre os altos e baixos da vida de Valkíria Batista, uma escritora nas horas vagas que faz a limpeza urbana que é o seu trabalho se encher de carinho. Isso por ter uma funcionária tão talentosa e amante da limpeza. Nesse curta-metragem, o que não vai faltar é emoção e muito samba. Presenças ilustres de garis que abrilhentam essa cidade com cultura e arte, como Renato Sorriso. E muito mais. Estreia em maio de 2019. Não perca.